Zé que não é desenrola, fica bom no Free Fly Tamo começando agora em tropinha Já tinha jogado antes, mas Vamo ver no que sai aqui Escreve aí no canal aí rapaziadinha E aí minha tropa Será que vai dar bom o Free Fly Ai pai, para E aí minha tropa Subiu um já em Será que vai dar bom ou vai dar ruim Subiu mais um tropa E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Estamos fracos, acabamos de começar, tropinha. Não tem muito a jogar isso aqui não, mas... O dia a dia nem vai aprendendo. A ave, tropa. Chubacada é essa. A ave, tropa. Toma. Uma travada, tropa. Olha o caboclo ali, que vai subir. A ave, tropa. A ave, Maria. Pra quem começou a jogar hoje, até que tá bom. Tchau. 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 É ruim não, tropa Inscreve no canal aí, família Vamos ver se quem sabe onde não fica bom E aí E aí Mais um troco A bateria está indo nessa Vai carregar aqui, né Já é com o pente cheio Vamos com a boca aqui Eita, tropa Mais um Vai ficar bruto aqui Mais um troco Mais um troco E aí Tá, bruto Mais um troco Mais um troco Subiu mais um troco 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 quase derruma e troca isso deu ruim troca tem uma mensagem que travou